Vamos ao vivo com o Flávio Veras? O Flávio chega com informações pra gente agora sobre a CNH Social. Atenção, gente, porque hoje encerram-se as inscrições para esse programa do Governo do Estado. Flávio, bom dia pra você! Bom dia, Ana, piscina, é isso mesmo, encerra hoje e o pessoal deve ficar atento, viu? Segundo o Governo do Estado, já foram 40 mil inscrições. Aqui pra Três Lagoas serão disponibilizadas 300 CNHs e pras categorias A, categoria B e categoria A e B, quando é carro e moto, tá, Ana Cristina? Pra concorrer a essas vagas, a pessoa deve estar inscrita no Cade Único e é ter uma renda per capita ali de até dois salários mínimos. Pra pessoa que quiser acessar, ter esse privilégio, né, de ter essa carta aí, a primeira habilitação de forma gratuita, basta acessar o site do DETRAN e clicar no ícone CNHMS Social. O DETRAN, posteriormente, quando encerrar todas as inscrições, o DETRAN irá divulgar a lista dos beneficiados em até 30 dias. Portanto, Ana Cristina, o pessoal que quiser participar desse projeto deve correr. Hoje é o último dia de inscrição, se encerra às 23h59h de hoje. Eu volto com você aos estúdios. E aí